Muito bem, a gente aproveita esse momento para chamar aqui o nosso comentarista de segurança pública, o Maurício Yunis. Seja bem-vindo, Daniel. Boa tarde. Estou assim com essa rouquidão, mas estamos aqui para levar informação. Vai melhorar, com certeza. Com precisão, se Deus quiser. Já está melhor, já estou melhor. Quero aproveitar também para falar para o pessoal que está mandando foto, vídeo. A gente está com dificuldade. Hoje, o aplicativo WhatsApp que a gente usa está com problema. Ou seja, para enviar fotos e vídeos, então a gente não está conseguindo baixar tudo. Tudo. Então, se está tendo algum problema aí, é por causa do aplicativo WhatsApp. O senhor acompanhou, então, essa coletiva que foi feita agora pela manhã pela Secretaria de Segurança Pública para informar a população e a imprensa que os dois ladrões que já foram identificados estão foragidos. É uma situação um pouco atípica, né, Ricardo? Geralmente, a gente utiliza os meios de comunicações, primeiro, para pedir a colaboração no intuito de divulgar a imagem daqueles que cometeram o crime. Então, é importante sempre que a população possa colaborar através do 181, né, as imagens de ambos estão aí para que a sociedade possa também colaborar. Fica sempre aquele grande questionamento. Parece que a gente está sempre correndo, né, a segurança pública está correndo atrás do problema e não se precavendo do problema. O que a gente tem notado ultimamente é que, infelizmente, não há os investimentos necessários na área preventiva e todos os trabalhos investigativos, eles estão tendo uma sobrecarga. E vai chegar a um limite que não vai dar mais vazão. Até porque o número de crimes, o número de delitos que ocorrem... Vai ter que escolher, né? Vai começar a escolher... Exatamente. Em detrimento desses outros. Exatamente. Vai se dar prioridade, como se dá prioridade, muitas das vezes, de não se investigar um roubo de um celular, porque se torna algo comum. O que, na realidade, todos têm o direito da instauração do inquérito policial. Falar isso, coronel, eu recebi várias pessoas aqui que mandaram mensagens desses novos celulares. Você tem identificação, você acompanha ele. E eles disseram, eu fui na delegacia, levei, mostrei onde estava meu celular, mas eu acho que é justamente isso, a sobrecarga e os policiais não estão conseguindo. Nós não temos, na realidade, o efetivo necessário para que possa atender a toda a demanda da sociedade e, com isso, passa-se a ter uma seleção. Infelizmente, para aquelas pessoas que tiveram o seu celular furtado, muitas das vezes, se não se depararem com uma guarnição que não esteja numa ocorrência na rua e ela possa iniciar a perseguição, a localização desse aparelho, fica no esquecimento. Então, é triste essa realidade. São crimes que vão para uma estatística e uma cifra que não são apurados e ficam, infelizmente, essa situação de insegurança no estado de Sergipe. Para a gente concluir, coronel, o Guilherme, do Bairro Industrial, participa aqui, ele disse o seguinte, Ricardo, a gente está notando um aumento da violência. Eu acho que, Guilherme, somente a população, porque na Secretaria a informação de todo mês é que houve redução. Mas, de qualquer forma, eu vou ler a sua demanda aqui. Ele disse, principalmente isso aconteceu, Ricardo, a gente começou a perceber depois que a Força Nacional foi embora. Os homicídios voltaram, duplo homicídios o tempo todo, muita violência. Realmente, esse período, principalmente no fim deste mês de junho, foi muito grande. Hoje, em Itabaiana também, em Aracaju, será que a saída da Força Nacional, pergunta o Guilherme, veio ajudar para o aumento da violência em Sergipe? Olha, Ricardo, precisamos compreender uma situação. A Força Nacional, ela foi locada nas regiões em que o número de homicídios eram considerados elevados. Então, nessas áreas que tinham uma estatística muito alta, a Força Nacional foi colocada naquela região. Entretanto, o Estado não se preparou com a saída da Força, até porque se você tem, em determinadas localidades, em determinados bairros, a presença da Força Nacional, e que era um efetivo muito pequeno dentro do contexto que nós temos. Nós não podemos comparar 5.200 homens da Polícia Militar com 80 a 60 homens da Força Nacional, que iria resolver o problema. Não é isso. Eles foram focados nas áreas em que nós tínhamos uma incidência de crimes, no caso, o homicídio, alto. Com isso, a presença acaba fazendo com que o crime não seja mais cometido naquela área. Mas, volto a dizer, o homicídio doloso, que é a intenção de matar, quando a pessoa não mata naquele determinado local, ele vai procurar uma outra região para praticar essa forma de crime. Coronel Maurício Nunes, nosso muito obrigado por sua participação. Uma boa tarde e até sexta-feira. E melhoras. Obrigado. Obrigado.